Oiê! Hoje eu vim aqui de cara limpa, gente, porque tá uma correria, tá uma loucura aqui em casa, mas eu não poderia deixar de gravar essa etapa que a gente tá vivendo pra poder trazer pra vocês aqui o nosso primeiro diário de obras, o primeiro vídeo de diário de obras daqui do canal. A casa já tá uma bagunça, já tá tudo empoeirado, já tem algumas coisas que estão fora do lugar. Estou gravando esse vídeo aqui hoje porque amanhã, possivelmente, essa parte interna da casa fique totalmente impossível de mostrar pra vocês de uma forma que vocês entendam como é a casa hoje, antes da reforma. Então, eu quero gravar esse antes todo aqui com vocês, mostrar como é a minha casa e tentar explicar mais ou menos quais vão ser as mudanças que a gente vai fazer aqui. A casa já tá bem suja, bem empoeirada, porque lá no quintal a gente já começou a fazer uma laje, que vai ser o piso da ampliação que a gente tá fazendo aqui. Então, aos pouquinhos vocês vão vendo, não mostrei essa etapa da laje porque não tinha muito o que mostrar. O que vai realmente mudar aqui dentro de casa vai ser a partir de agora, então vocês vão ter esse antes e aí conforme cada vídeo for desenrolando, vocês vão conseguir ir vendo o depois. Então, não liguem pra bagunça. A casa está suja, então eu tô tentando manter ela pelo menos um pouco organizada, mas essa organização só vai durar até hoje. Então, meu prazo pra gravar esse vídeo era realmente até hoje. Amanhã eu já vou estar encaixotando minhas roupas, já vou estar desmontando meu guarda-roupa, tirando minha cama do lugar, guardando tudo. Enfim, vai sair praticamente tudo dessa casa, menos essa parte da cozinha aqui. Tudo isso na cozinha vai permanecer. A reforma a gente vai fazer com que o restante da casa combine com essa cozinha que a gente já tem. Então, esse fundo aqui, praticamente, vocês não vão ver mudança nenhuma. Então, bora lá. Vou mostrar desde a entrada até todos os cômodos. A casa é pequena, mas é muito especial pra gente. Então, ah! E pra quem não assistiu o vídeo, comece aqui, pra vocês entenderem. Essa casa aqui a gente nunca quis reformar, nunca quis mexer, porque a gente só ia ficar nela por meses. A gente não... A nossa ideia não era nem passar um ano aqui, porque era só o tempo da casa que a gente tem num condomínio receber liberação pra ser construída. Então, a gente ia construir lá, não tinha porquê reformar aqui. Então, aqui a gente só fez um paliativo mesmo, porque essa parte de cima é a parte de cima da casa dos meus pais. Então, quando eu era adolescente, antes de eu casar, o meu quarto hoje, que é o meu de Anderson, era o meu quarto. Desde os meus 10 anos até o dia que eu me casei, era o meu quarto de solteira. Então, tudo que vocês verem aqui, que é sala de TV, sala de jantar e cozinha, era tudo uma sala só. Era uma sala pra receber visitas, pra fazer aniversário, qualquer coisa assim. E aí, tinha esse meu quarto, com a varanda e um banheiro, e tinha um outro quarto, que era o quarto de visita, com o banheiro da sala, que também era banheiro de visita. Então, esse andar de cima era basicamente isso. E aí, a gente tentou transformar em uma casa. E aí, vocês vão ver como é que está hoje. E, Emílio, o que foi que mudou de lá pra cá, pra agora vocês resolverem reformar? Porque, depois de quatro anos, a gente morou nessa casa, agora que o terreno lá foi liberar pra gente poder construir. Então, eu acho que a gente já ficou tempo demais aqui, dentro de uma casa que não estava do jeito que a gente queria. Ela era um paliativo. A gente arrumou ela, porque a gente já tinha data de casar, não liberava o terreno, a data do casamento estava chegando, e a gente precisava ter um lugar pra morar. E, já que essa parte da casa de cima já era minha, meus pais já tinham mudado, não tinha porquê eu ir morar de aluguel, né? Não fazia sentido. Então, hoje chegou um ponto que meio que a gente entendeu que tanto aqui quanto lá são nossos. Então, a gente não está perdendo dinheiro se a gente reformar aqui. Aí, é bom que a casa já vai estar mais confortável pra gente, e a gente vai poder depois construir lá no terreno com mais calma, sem pressa, sem urgência, sabe? Do jeito que está aqui hoje, essa casa está incomodando muito a gente. Então, a gente teria que construir lá, assim, pra gente poder se mudar, e não é o que a gente quer. Sem contar que o custo pra reformar aqui, com certeza, é muito menor do que construir uma casa lá do zero. Ainda mais que o terreno é bem grande, então, sem condições pra gente agora construir lá. Então, a gente vai tentar reformar aqui de um jeito que a gente não gaste muito, e que a gente se sinta confortável, se sinta bem, realmente, dentro da nossa casa. Aí, ó, essa é a nossa varanda da frente. Normalmente, quando a gente recebe convidados, a gente coloca a cadeira aqui na frente e tudo mais. Mas tá bem feinho, assim, bagunçado, porque já tá tudo sujo. E aí, você vem aqui pra sala. E a nossa sala é aqui, ó, integrada com a cozinha, a sala de jantar e a sala de TV. Só pra vocês entenderem como funcionava essa casa. Aqui nesse canto, aqui é realidade, viu, gente? Vida real. Aqui nesse canto não existia essa moreta. Era um sofazão que tinha aqui bem grande, um sofá pra 10 pessoas, eu acho, bem grandão. E dois puffs. Pronto. E não tinha aquela janela ali também. Eram mais três seteiras daquela que ficavam ali. Só pra vocês entenderem. Quando a gente veio pra cá, a gente precisava transformar isso aqui numa cozinha. Então, a gente criou essa moreta aqui pra virar uma cozinha americana. A gente trocou a janela de lá pra poder ficar aquela dali que ficaria mais harmônico com a bancada. A gente ficou depois de mudar aquela dali e acabamos não mudando, porque não queríamos fazer sujeiras na fachada. Não queríamos ter que repintar a fachada. E aí, o restante foi marcenaria. A gente colocou também esse revestimento de tijolinho, que não tinha, era tudo branco, tudo parede branca. E aí, a gente colocou a marcenaria, que foi o que realmente transformou aqui o ambiente. Aqui é a nossa área de serviço, que daqui a pouco eu mostro pra vocês. A nossa sala de jantar, se vocês observarem, a gente só colocou uma mesa e o pendente. Apenas isso. E a nossa sala de TV é a mesma coisa, só colocamos um sofazão. E esse imóvel aqui, inclusive, foi provisório. O nosso marceneiro, na época, ele questionou a gente, né, se a gente não ia fazer o painel. Só que na época ia ficar muito caro. E a gente tava gastando muito com a festa de casamento. E a gente falou, não, a gente não vai fazer agora não, depois a gente faz. Ele falou, ah, então vou fazer um nichozinho pra vocês, só pra você colocar a sua caixa de som. E pronto. E pra vocês terem noção, ficou até hoje, durante quatro anos, desse jeito aqui, incomodando a gente. E a gente não mexia, porque a gente falava, não, quando for fazer o painel, a gente tem que mexer em tudo. Porque a gente tem vontade de tirar essa janela aqui também. Enfim, então uma coisa acabava ficando atralada a outra. E continuamos aqui até hoje com esse imóvel improvisado. Com esses fios aqui me incomodando, que só a graça de Jesus Cristo. Então, as mudanças daqui vão ser, vamos trocar essas portas, essas janelas vão sair. Essa janela dali também vai sair. Esse balcão a gente vai mudar, não vai ser mais esse balcão. A prateleira, o armário que a gente sempre quis colocar ali em cima. Agora a gente vai conseguir completar, vai conseguir colocar o piso todo. A gente vai mudar todo esse piso aqui, não vai continuar. Esse aqui, que é o que mais incomoda a gente. São essas esquadrias e esse piso. Então, a gente vai conseguir agora mudar tudo, gente. Que incomoda a gente, tudo praticamente. Essa é a visão que você tem quando você tá aqui no sofá, assistindo TV. Então, aqui é um banheiro de visita. E aí, essa janelinha aqui, a gente acrescentou. Ela não existia antes, tá? A gente tirou ela da cozinha e colocou uma só aqui. Porque a ventilação dessa casa vem toda do fundo. Então, a gente não tinha nada. Porque aqui é quarto, aqui é quarto e aqui é banheiro. Então, a gente não tinha nada que trouxesse uma ventilação direta. Aí, pra tentar melhorar um pouquinho, a gente abriu essa janela aqui. É o que refresca um pouquinho essa parte aqui da sala, pra vocês terem noção. Só que aí, nessa reforma, a gente vai abrir isso aqui. Vai tirar essa parede. E isso aqui vai ser um corredor lá pro fundo, que vai dar pra laje que a gente tá fazendo. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. A laje. Eles tão batendo laje hoje. Tá dando pra ver? Eles tão batendo laje nessa parte. E aí, vai ser o piso da nossa área de serviço que a gente vai acessar por aqui. Eu acho que tá dando pra ter uma noção, né? Vou mostrar pra vocês agora o nosso banheiro de visita. Que é muito simples, se vocês observarem, tudo muito antigo. Até esse jogo de toalha, tudo aqui é 20 anos. Sei lá, tem muito tempo isso aqui, gente. Muito tempo. Então, ficou desse jeito por muito tempo. A única coisa que a gente fez trocar, eu acho que foi o vaso sanitário. Porque o antigo deu problema. E tá desse jeito aqui, gente. Tá vendo? Vai mudar tudo. Espelho bem sujo, tudo sujo. Que não adianta limpar. Só vou perder tempo. Mas é isso. Só uma piazinha, um vaso e um chuveiro. E aí, o que vai acontecer agora? Do outro lado dessa parede, tem o meu banheiro da suíte. A gente vai quebrar essa parede aqui do meio. E aí, a junção dos dois vai se tornar o meu banheiro da suíte. Deu pra entender? Porque é muito estreitinho. Esse banheiro tem... Esse daqui ainda é um pouquinho mais largo do que o meu da suíte. O meu da suíte tem 1,20m de largura. Então, ficava muito apertado. E aí, a gente vai tirar essa parede aqui do meio. E vai transformar tudo em um banheiro só. Esse quarto aqui, que é o nosso quarto de visita, ele está totalmente inabitável. Porque todos os móveis que a gente já precisou tirar daqui de casa pra ser feito serviço, tá aqui dentro. Tá tudo, tudo, tudo. Um monte de caixa, um monte de bagunça. Então, nada mais é do que um quadrado cheio de coisa, cheio de material de obra. Tem um monte de coisa aqui dentro, então não adianta nem mostrar que tá uma zona. E aí, quando vem pra cá, tem o nosso quarto que está uma zona. Está horroroso. O que que acontece? Sempre, sempre, sempre que eu dormi nesse quarto, a minha cama era nessa posição. A minha cama era de solteiro e a minha cabeceira era lá. Só que essa parede aqui dava muito problema de infiltração no período de chuva. E aí, eu não pude mais usar do lado de lá, tive que virar pro lado de cá. Então, essa madeira aqui era a minha cabeceira, a minha cama ficava pra cá. Só que quando era a cama de solteira, funcionava. Tudo, tava tudo ótimo, a circulação do quarto continuava boa. Porém, quando veio a cama queen, ficava muito ruim de transitar aqui entre a cama e o guarda-roupa. Então, a gente precisou levar pra lá de novo. Só que aí, a gente conseguiu resolver o problema da infiltração. Então, nossa cama ficou sem cabeceira, porque se eu tirasse essa cabeceira daqui, eu teria que maçar e pintar essa parede. Então, eu desisti. E aí, essa mesa, ela não ficava aqui. Essa nossa mesa do escritório, ela ficava lá na nossa varanda, que é nessa porta aqui. E aí, como a gente teve que trocar o telhado, a gente teve que trazer pra cá. Porque, inclusive, nos dias que a gente deixou lá, antes da reforma, como já vazava a água lá, molhou o pé todo da mesa e estragou. E a gente teve que trazer pra cá e tá aqui essa bagunça improvisada. E aí, tá tudo coberto aqui, gente. Tipo, tá inabitável. Inabitável. E aqui é o nosso guarda-roupa, que a gente vai desmontar todo. Vou tirar as roupas tudo daqui e já colocar em caixa a partir de hoje. Então, isso tudo aqui vai mudar. Vai mudar completamente. Vocês vão ver. Vai ser outro quarto. Não vai ter mais guarda-roupa aqui. O que era a nossa varanda agora vai ser nosso closet. Nosso banheiro vai ficar bem maior que essa porta daqui. Bem maior, bem maior. Nem se compara. Não vai existir mais essa janela, esse ar-condicionado aqui. Nada disso aqui. Tudo aqui vai mudar. Esse é o nosso banheiro pequenininho, se vocês observarem. Muito pequenininho, tá? Como eu falei pra vocês. E vou repetir mil vezes, porque eu tô com muita vergonha de mostrar essa casa suja. Mas, enfim. Tá suja. É pequenininho. Mas a gente quer aumentar. É essa parede daqui que eu falei pra vocês. Que vai sair e vai se encontrar com outro banheiro de lá. Então, vai mudar completamente tudo. Vai mudar vaso, vai mudar piso, vai mudar tudo, 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 tudo. A única coisa que é nova aqui, que vai permanecer, é esse chuveiro. Que a gente já comprou combinando com o novo banheiro. E é isso aqui, gente. Bem feinho, bem... Ó esse piso das antigas. Ó esse box com esses desenhos aqui. Que só antigamente mesmo que tinha. E é isso. Mas fui muito feliz aqui por muito tempo. E quando você vem pra varanda, tá isso aqui agora, ó. Tá vendo? A gente colocou essa telha aqui pra ver se parava de vazar. Porque antes era telha cerâmica. E tinha um forro de PVC. E quando chovia, virava uma cachoeira. Então, a gente trocou. Colocou agora essa daqui. E aí tá impossível de ter as coisas aqui. Porque a gente ainda tá na fase de teste. Pra ver se vai vazar mais alguma coisa. Se não vai. Aí tá desse jeito aqui, gente. Aí a gente vai pintar tudo, embaçar tudo, forrar. E aqui vai ser o nosso closet. Só que essa janela aqui vai mudar. Não vai ser mais essa. Não vai ser mais esse revestimento. Não vai ser mais esse piso. Não vai ser mais nada disso aqui. Vai mudar absolutamente tudo. E aqui dá pra ver onde a gente tá batendo a laje, ó. Tá vendo? Aqui vai ser a nossa área de serviço agora maior. E aí vai ser bom também. Porque quando a gente subir parede aqui tudo. A gente não vai ter mais essa visão do telhado e da casa dos vizinhos. Tá vendo que é bem feio. Parece até que eu moro numa favela. Mas nem é. Mas enfim. Então, o aspecto aqui pra gente, visual, vai melhorar muito. Vou mostrar aqui agora a nossa área de serviço, que também tá bem bagunçada. Porque tá misturada a minha área de serviço com a de meus pais. Tanto que aqui é roupa deles pra gente poder lavar. Tá impossível. Eu tô usando e minha mãe tá usando aqui também. Porque minha mãe está sem a área de serviço. Porque a área de serviço de manhã era onde está batendo a laje hoje. Então, teve que tirar a máquina dela, a pia dela, tudo. Então, tá usando aqui. E eu não tô conseguindo mais manter organizado. Tá uma zona. Até porque a gente nem tem armário. Então, fica bem difícil de organizar. Mas tá crítico. Normalmente, eu não deixo ficar desse jeito. Mas é uma luta que eu não quero lutar. Esses dias tem tanta coisa pra resolver. E isso aqui tá sendo o mínimo pra mim. Tô me despedindo. Então, tô deixando pra lá, sabe? Ai, tá bom. Bagunça. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Pelo menos, daqui uns dias, eu vou estar com a área de serviço nova. Então, era bem pequenininho assim mesmo. Na câmera tá parecendo até que é maior. Deixa eu botar na câmera normal pra vocês terem uma noção. Tá vendo? É bem estreitinho. Tem um metro e vinte, eu acho, aqui também. É bem estreitinho. Bem improvisado também. Porque hoje aqui, onde era de serviço, antes era uma escada. Era um vão aberto aqui. Que era onde eu acessava a parte da casa que era o térreo. Não tinha aquela escada que vem da varanda pra cá. Ali pela sala. Não tinha esse acesso. E aí, agora tá desse jeito que depois vai ser a nossa dispensa. Não vai ser mais área de serviço aqui. E esse espaço a gente vai colocar todo de armário e dispensa. Então, esse revestimento, essa parede, tudo aqui vai mudar. Não vai ficar desse jeito. Ai, gente. Tô tão feliz que tudo isso vai acabar, sabe? Que agora eu vou poder organizar minhas coisas. Ter tudo bonitinho. Um armário pra tudo. Ai, graças a Deus. Deus é bom demais. Nesse momento, eu vim contar que muita coisa mudou. Da noite pro dia. Simplesmente, o que a gente tinha planejado desde o início com a arquiteta vai dar certo. A gente já tinha desistido dessa ideia. Porque a gente achava que uma determinada parede não poderia mais sair de onde a gente queria que ela saísse. Então, só por conta dessa parede, já não conseguiria fazer praticamente nada do que a gente queria. Então, mudamos totalmente de ideia e íamos fazer tudo fora do projeto. Só que, acabamos de descobrir que sim, vai ter como tirar essa parede. Então, volta a ideia inicial. Vamos seguir o projeto da arquiteta. E aí, eu vou pro computador mostrar pra vocês pela ponta baixa. Pra não ficar confuso aí pra vocês. Mostrar pela ponta baixa como é que vai ficar a partir de agora. E aí, realmente vai ficar como a gente gostaria. O banheiro vai ficar do tamanho proporcional. Não vai ficar aquela coisa gigantesca. O closet também vai ficar do tamanho proporcional. Então, é isso aí. Aí, aos poucos, eu vou atualizando vocês. Ó, aqui vocês vão conseguir entender a mudança. O que eu expliquei no vídeo foi mais ou menos isso aqui, ó. A parede que tinha aqui, a gente ia tirar. Então, o nosso banheiro ia passar a ser isso tudo. A varanda ia ser o closet. E, pelaquela janelinha aqui, vocês conseguiram ver essa laje. Que vai ser a área de serviço. E um novo quarto que a gente vai fazer pra quando a gente tiver filho. Então, esse quarto vai ficar só as quatro paredes aqui. A gente não vai arrumar, não vai fazer nada com ele. E aí, a gente construiria esse banheiro aqui. Que eu até esqueci de falar no vídeo. Teria o escritório e esse banheiro aqui. Agora, volta pro projeto inicial que a gente tinha feito com a arquiteta. De início, era isso aqui que a gente queria fazer. Mas a gente acabou desistindo. Porque, segundo meu pai, a parede que a gente queria demolir não poderia. E aí, enfim. E aí, hoje a gente descobriu que pode sim demolir. Aí, a gente vai voltar pro projeto inicial. Então, esquece a explicação que eu dei lá no vídeo daqui da sala em diante. O que que acontece? Esse daqui é o banheiro social que eu mostrei a vocês no vídeo. Só que a porta tá pra cá. A gente vai fechar essa porta aqui e vai abrir pro corredor. E aí, a gente vai colocar a pia aqui mais embutida na parede. Porque essa parede do banheiro, ela era um pouquinho mais pra cá. Mas aqui é só pra questão estrutural mesmo. Enfim, vocês não precisam entender muito bem essa parte, não. Como a gente precisou arrastar essa parede pra cá. O banheiro ficou pequeno. Então, a gente vai fazer essa pia embutida. E aí, vai abrir a porta aqui pela lateral. O nosso banheiro é esse espaço aqui. Só que a porta é pra cá, pra dentro do quarto. A gente vai fechar essa porta e vai abrir aqui pro lado de cá. E vai ser um depósitozinho. Um lugar pra colocar resto de obra, escada, essas coisas. Aí, o nosso quarto, que sempre foi a ideia que a gente queria, né? Era a parede do nosso quarto hoje, ela tá aqui. A gente vai demolir essa parede e vai trazê-la pra cá. Era isso que a gente achava que não tinha como fazer. E a gente tinha desistido desse projeto. Mas, hoje, descobrimos que podemos. Então, vamos tirar essa parede daqui e construir ela aqui. Então, o nosso banheiro, o nosso quarto vai ficar um pouquinho menor. Em compensação, a gente vai tirar o guarda-roupa que hoje tá aqui. Então, vai ficar bem espaçoso. E aí, teremos o closet e teremos o banheiro aqui. Então, o básico aliante do banheiro vai ser na direção da área de serviço. Acho que deu pra entender. Do lado de cá, permanece a mesma coisa. O quarto do BB é a área de serviço. E o escritório não vai precisar mais ter o banheiro aqui, que seria o banheiro social, né? O banheiro social vai continuar sendo aqui. Já que vai continuar tendo essa divisão. E é isso. É mais ou menos isso. Aqui continua tudo a mesma coisa. Só essa parte aqui do fundo que teve essa mudança por conta dessa parede aqui, ó. Enquanto a gente não pudesse tirar essa parede, não daria pra fazer mais o closet e o banheiro aqui. Por isso que o nosso banheiro teria que ser tudo isso. E pra não ficar sem banheiro social, a gente teria que construir ele aqui. E é isso. Ah, mais uma observação. Essa nossa parede hoje da sala, ela é na diagonal. No projeto era pra gente deixar ela reta. Porém, a gente não vai fazer mais isso, porque a gente teria que mexer em toda a estrutura do telhado que tem aqui na frente. E a gente não quer ter esse custo agora. Então, vamos manter a parede aqui na diagonal. E é isso, gente. Ficou muita vergonha. Mostrei minha casa. Deveria ter gravado antes, quando ela realmente estava arrumadinha ainda. Tanto que quem me acompanha no Instagram já viu, né? Que eu não gosto dessa zona que está. Mas não tenho muito o que fazer agora. Essa reforma aqui em casa, ela começou já tem um tempo por conta da mudança daquele telhado lá do fundo. Porque a gente mudou a parte elétrica aqui pra poder colocar a energia solar. Então, já teve algumas coisinhas assim que foi acontecendo que eu já não estava conseguindo mais manter a casa organizada como deveria. E aí, agora, de fato, começou a obra. Mesmo agora, de fato, começou o quebra-quebra que eu estava temendo. Mas, assim, esse processo é bem ruim, é bem chato. Mas, no fundo, meu coração está tão grato, sabe? Por estar acontecendo, finalmente, tudo isso. Mas, sério, é indescritível essa sensação do novo. Vai vir algo novo. O que eu sempre esperei, finalmente, está chegando. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Os próximos vão ser mais bagunçados ainda por aqui, mas o último vai ser... Então, fiquem aqui, acompanhem todos os nossos diários de obra. Se quiserem, podem deixar nos comentários também sugestão. Se ficou faltando eu explicar alguma coisa, falar alguma coisa. Vocês colocam nos comentários que isso vai me ajudar muito a entender quais devem ser os meus próximos passos aqui nesse diário de obra. Tá bom? Beijo. Não deixem de curtir esse vídeo e se inscrevam no canal.